E quando o quebra e chegou, o povo todo não se deu E quando o quebra e chegou, o povo todo sacudiu, quebrou, beijou o sabor, do jeito que nunca se viu E a quebradeira já chegou, o povo todo sacudiu, quebrou, beijou o sabor, mamãe de cheiro que nunca se viu Siqueira, quebradeira, violera, vela de São Salvador, São Paulo, Rio, Brasil, Avinas, todo mundo aprovou Você que tá parado, vem pra casa e balança, que a sua igueira é de primeiro e todo o mundo vai Eu vou se balançar, eu vou se balançar, prazer pra quem tá contendo, que sabe que sente, queame pra frente e venha Eu vou se balançar, eu vou se balançar, eu vou se balançar, o meu bagote pode fazer como mole pra poder quebrar Eu vou se balançar, eu vou se balançar, eu vou se balançar, eu vou se balançar E quando o quebrado chegou, o povo todo sacudiu, quebrou, mexeu sabor, do jeito que nunca se viu A quebradeira já chegou, o povo todo sacudiu, quebrou, mexeu sabor, do jeito que nunca se viu Chegueira, quebradeira, violeira, velha de São Salvador, São Paulo, Rio, Brasília, Minas, outro, cura, brudou Sei que tá barato, vem pra cá se balançar, caçuleira, de primeiro em todo mundo, vai Pois é pra quem tá contente, que sabe que sente, que quer vir pra frente, venha Vai pra se balançar, vai pra se balançar, o meu bagote pode fazer com mole pra poder quebrar Vai pra se balançar, vai pra se balançar Pois é pra quem tá contente, que sabe que sente, que quer vir pra frente, venha Vou pra se balançar, vou pra se balançar, meu bagote pode fazer com mole pra poder quebrar Pois é pra quem tá contente, que sabe que sente, que quer vir pra frente, venha Vou pra se balançar, vou pra se balançar, vou pra se balançar O meu bagote pode fazer com mole pra poder quebrar Valeu, Marinho Valeu, quebradeira, dele, meu irmão Quebrasse Pra cima Valeu